Bem, Neta Pinheiro, artesã, fala um pouco do trabalho que vocês estão expondo hoje aqui pra venda, né? Hoje é muito importante na vida de lá de artesã, né? Esse bazar que é organizado pela Secretaria da Mulher, vai expor o nosso trabalho, tá sendo maravilhoso. E aí é uma oportunidade de levantar uma renda também, né? É verdade, é mais uma oportunidade de levantar uma renda pra vizinhança de ânimo. Com essa pandemia a gente tá precisando aí. É verdade. E a gente recebeu essa força, é maravilhoso. Para os artesãos, como é que tem sido esse enfrentamento à Covid, assim? Nesse período, como é que tem sido trabalhar? Continua encomendando? Como é que o Itaú diminuiu um pouco? As vidas delas caíram, a gente teve que se dobrar, né? Tentar sobreviver com esse novo normal, vendendo pela internet, fazendo delícias também, né? Tentar no ritmo. Exato. Mudar o hábito, né? Mudar o hábito, né? Mudar o hábito, não podendo ficar tão de fora. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.